A campanha Novembro Azul é realizada em todo o país com o objetivo de conscientizar a população, principalmente os homens, sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Esse é o tipo de câncer mais frequente entre homens, depois do câncer de pele. Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, serão 65.840 novos casos de câncer de próstata para cada ano do triênio 2020 a 2022. A CONTAG vem, nesse momento, fazer uma alerta, chamar a atenção dos povos do campo, das águas e da floresta em relação à grande campanha nacional, denominada de Novembro Azul. Por que se trata essa campanha? Exatamente a prevenção do câncer de próstata, que cada vez mais tem sido presente na vida das pessoas, os homens, principalmente os homens mais de idade. O que é que a gente sugere e orienta é que as pessoas passam a ter o hábito de visitar o médico, de fazer consultas médicas, ter uma boa alimentação, fazer exercício físico para poder prevenir a doença do câncer de próstata. Essa doença vem cada vez mais aumentando e nós precisamos fazer uma grande campanha de prevenção. A prevenção, nós acreditamos que é a única forma para a gente evitar esse mal. Alguns fatores de risco, como a idade, o histórico de câncer na família, o sobrepeso e obesidade, podem contribuir com o surgimento do tumor. No entanto, hábitos saudáveis são grandes aliados na prevenção, como manter a alimentação saudável, o peso corporal sob controle, praticar atividades físicas, não fumar e nem consumir bebidas alcoólicas. Portanto, se sentir dificuldade de urinar, sangue na urina, diminuição do jato, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite, procure um médico. Embora seja uma doença comum, por medo, preconceito ou por falta de conhecimento, a maioria dos homens preferem não falar sobre câncer de próstata. Mas é preciso romper com essas barreiras e, se necessário, fazer o exame. Homem prato, cuide da sua saúde e da sua vida. A prevenção é a maior arma que temos no combate ao câncer de próstata. A prevenção é a maior arma que temos no combate ao câncer do 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 câncer. A